O Senhor manda te dizer que Ele está te enchendo da graça e do conhecimento de Deus. E Deus me falava que Ele irá te levar. Ele me mostrou a África. E Deus manda te dizer para você marchar e para você sempre olhar para o alto, que é Jesus Cristo, ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro. Nas horas das tribulações, o Senhor fala para você não temer, que Ele é contigo. E o Senhor manda eu tocar em ti, que Ele vai te encher do Espírito, Ele vai te dar novas estratégias. Ele vai te usar com mais poder, com mais autoridade. Eu posso lhe tocar? Sim, por favor. Senhor Deus, eu coloco o teu cérebro nesta hora. Enche-o do teu Espírito, Senhor. Enche-o da tua glória. Eu te peço mais um salão, mais um salão, mais um salão, mais um salão, como o Senhor me falou. As you have said to me that you are giving to him, you are giving a revelation to him. O Senhor me fala que dará, como o Senhor me fala que dará, como o Senhor me fala que revelará tua glória. Eu vou te dar sobre ele. Enche-o do teu Espírito. Enche-o do teu Espírito. Espírito Santo que Deus venha sobre ele. Pai, manda fogo. Sente fogo. Sente fogo. Sente fogo. Sente fogo. Sente fogo. Amém. Use-o nas cações. Amém. 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 Amém.